Olá, eu sou a doutora Nora Brito e eu quis, eu faço questão de falar sobre ninfoplastia, labioplastia e a relação que isso tem com o tal do que é cirurgia estética, que não precisa, entre outros assuntos polêmicos. Vamos lá falar disso hoje? Então vamos! Gente, o que mais eu tenho escutado na internet, entre outras coisas, são pessoas condenando a cirurgia, condenando tanto o médico quanto a paciente fazer ou a pessoa fazer ninfoplastia ou a redução dos pequenos lábios. Como se isso fosse um crime, como se isso fosse um absurdo, que você tem que se aceitar, que você tem que se amar. Beleza! A gente precisa se amar, se aceitar, mas não precisa sofrer. É aí onde entra essa diferença. Algumas mulheres têm os pequenos lábios, que é aquela região interna, região de mucosa muito grande, que a gente chama de hipertrofia de pequenos lábios. Se essa região está legal para ela, se não incomoda, se ela está feliz, beleza, ótimo. Se ela não tem problema nenhum em relação a isso, perfeito! Agora, se a mulher sente dor durante a relação sexual, se ela vai andar de bicicleta e machuca, se ela vai colocar uma lingerie, uma calcinha mais elaborada e fica pegando, machucando, se marca a sua roupa e isso a deixa constrangida, aí sim acredito que ela deva fazer a cirurgia e por que não? Outra coisa, se ela não gosta, se ela acha feio, qual o problema? Eu acho bem bonito algumas pessoas falarem assim, ah, você tem que se aceitar, você tem que se gostar, se amar, etc. e tal. E, anda de unha postiça, os cílios é postiço, pinta o cabelo, alisa e enrola. Oh, será que isso não está sendo um pouco contraditório? Então, assim, legal quando é nos outros, você se aceite, agora quando é comigo, eu tenho que andar com a minha unha postiça, eu tenho que botar batom, que não é natural, eu tenho que colocar os cílios, que não é natural, eu pinto o meu cabelo da cor que eu quiser, mas por que está falando na região íntima, que sempre teve o grande tabu, aí não aceita o seu corpo e fica sofrendo do jeito que você tem que sofrer? Não, gente, nada é 100%, tudo é relativo. Se a mulher está incomodada por motivos físicos ou estéticos, tudo bem, se ela não quer ter o peitinho pequeno e quer aumentar, legal, se ela quer diminuir, legal também. Cada um faz com o seu corpo aquilo que bem lhe couber. Agora, condenar é que eu não acho legal. Outra coisa, cuidado o local que vai fazer a correção. Você tem um pequeno lábio muito grande, está lhe incomodando, dói, te causa algum tipo de transtorno psicológico, porque, seja lá o motivo que lhe cause algum problema, merece sim fazer a correção estética com uma pessoa que tenha experiência em ninfoplastia, porque tem os detalhes anatômicos. Nós não somos iguais, não existe vagina, vulva e pequenos lábios perfeitos. Porque tem muita gente na internet dizendo assim, ah, qual seria o modelo da vagina perfeita? Gente, e a pessoa está num contexto de falar de ninfoplastia, de pequenos lábios, e fala que qual seria a vagina perfeita, que não sabe nem a anatomia da questão e entra no mérito. Então, vamos lá. Pequenos lábios são aquela região onde fica mais por dentro, serve. Eu acho que cabe fotinha. O YouTube bloqueia? Não, né? Então dá pra gente colocar, porque no Instagram, quando eu tento colocar, bloqueia legal lá, tá, gente? Então, vou colocar aqui a fotinha. Essa parte que vocês veem que não tem pelo, se chama lábio menor, ou pequenos lábios. A parte de fora são os lábios maiores, que tem muita mulher que confunde. Inclusive, eu já vi passista de escola de samba dizendo que está colocando OB para segurar xixi, não sabe nem onde é o canal da uretra. É bom dar uma olhada na anatomia. É, tá, o negócio é tenso. O pessoal gosta de levantar a bandeira aí, mas não sabe nem do que está falando. Enfim, um pouquinho mais acima da uretra, você vai encontrar o clitóris. Tem algumas mulheres que também têm hipertrofia clitoriana e também pode ser corrigida através de cirurgias, sim. Hoje em dia, existem cirurgias técnicas cirúrgicas muito eficientes, que não tira a sensibilidade da região. Não tira a sensibilidade do clitóris quando a gente vai fazer uma correção do clitóris. E nem tira a sensibilidade, muito menos a sensibilidade dos pequenos lábios, mesmo porque quando você tem um excesso de pele, quando você tem... e aquilo ali lhe incomoda, acaba causando um tabu, um receio durante a relação sexual. Então, quando ela se sente melhor, às vezes ela fica até mais aberta e curte mais a sua relação sexual. Curte o seu corpo, curte como ela está, como ela desejou estar, como ela quer ser, tá bom? Então, hipertrofia de pequenos lábios e hipertrofia clitoriana, porque eu acabei entrando na parte de clitóris, pode sim ter relação com o uso de anabolizantes, como pode ser natural. Geral, isso é uma determinação genética. Ah, minha mãe não tem, mas você não sabe se sua avó, tataravó, etc. E tal, a parte do seu pai, se tem, se não tem. Então, isso pode ser tanto por uso de medicamentos, quanto por uma condição genética. E para variar, passou um carro na rua que vocês devem ter escutado, mas está tudo bem. Vocês estão entendendo o negócio. Vamos continuar. A cirurgia de pequenos lábios, ela pode ser feita tanto em hospital, quanto no ambulatório. Isso, quem vai determinar é seu médico, de acordo com o grau de dificuldade e de acordo com o grau de ansiedade da paciente. Então, algumas vezes dá para fazer com anestesia local, outras vezes tem que fazer com um bloqueio regional, que seria uma anestesia na região das costas, chamada RAC anestesia ou anestesia peridural. Em média, gente, dura 15 dias a recuperação, quando bem orientado sobre os cuidados pós-operatórios. Porque o cuidado pós-operatório depende de você. Quanto mais você fizer certinho o que seu médico falar, menos efeitos adversos pode ter. Então, pode ser, vamos lá de efeitos adversos. Pode ter edema, pode dar o edema, que é o inchaço, pode ficar rocheado. Nos primeiros dias fica muito feio. Às vezes a mulher até fala, meu Deus, que coisa eu fiz, tá muito feio. Mas, com o tempo, aquilo ali vai arrumando, vai ficando mais da forma como você gostaria e da forma que você estava idealizando. E tem que lembrar uma coisa, nem sempre aquilo que a gente idealiza é a possibilidade terapêutica. Às vezes não dá cirurgicamente para chegar naquilo que você idealiza. É legal não comparar. Cada um tem a sua. E aí a gente pode melhorar a sua forma, a sua vulva que está ali doendo, que está machucando, que tem hipertrofia, até um determinado ponto. Sendo que não podemos tirar tudo. Não pode acontecer a amputação. Porque o pequeno lábio, ele serve também para proteger a entrada da vagina, ou o entróito vaginal. Falando do clitóris, o clitóris demora um pouquinho mais para recuperar. Então, a técnica do clitóris, meninas, vai depender do que esse clitóris tem. Por exemplo, se é uma glande muito grande, a gente tem a técnica que a gente pode colocar essa glande para dentro, fixando ele em determinados lugares, porque eu não vou ficar falando e entrando em detalhes técnicos cirúrgicos. Mas, se o problema é no corpo cavernoso, a gente faz a dissecção do eixo vásculo nervoso para não ter secção, cortar a inervação. E aí, a gente pode tirar aquela parte de tecido cavernoso que não tem uma função de sensibilidade. Então, a gente tira esse eixo vásculo nervoso, retira o excesso e reimplanta, recoloca. Existem várias técnicas. O importante é vocês saberem que, na mão de um médico cirurgião ginecológico, especialista em redução e correção de pequenos lábios, de hipertrofia clitoriana, sim, não precisa se preocupar em relação à perda da sensibilidade. A não ser que, por algum motivo, essa perda aconteça, por algum motivo técnico na hora do procedimento. Porque, como eu disse para vocês, nada é sem... nada existe na vida da gente sem correr riscos. Tá bom? Você tem que estar ciente dos riscos que você pode correr. As cirurgias podem ser feitas a frio, que a gente chama, que é com bisturi ou com tesoura. Pode ser feita com a técnica utilizando laser, para poder fazer o corte. E existe também a radiofrequência ablativa, que a gente também... que é uma técnica que a gente usa. Acaba parecendo muito com CO2, porque utiliza a energia para fazer o corte e a coagulação. Mas isso aí você pode conversar com o seu médico, ver qual que é a melhor técnica para você. E sim, eu sou a favor de que você seja feliz com o seu corpo, que você seja aquilo que você queira ser. E que você corrija coisas que lhe incomodem. Corrigir seus seios, se você achar que não está legal, o abdômen se não está legal. E também que você tenha a possibilidade de resolver um problema, que para você é problema e para o outro pode não ser. Mas que para você pode causar dor, constrangimento, dar vaginose de repetição, enfim, enfim, enfim. Tá bom? Não estou... lembrando, não estou entrando no mérito de estética. Estou entrando no mérito de mostrar para vocês que existem correções cirúrgicas para hipertrofia, para quem se incomoda com o tamanho dos seus pequenos lábios, para quem se incomoda com o tamanho do seu clitóris. Mas que não existe padrão, não existe regra. Se você é feliz, se não está lhe causando dor e sofrimento, dor física ou dor psicológica, tudo bem. Tá certo? Beijo e até o próximo vídeo.